Ai, sério mesmo? Não acredito que você está sofrendo por alguém, que você está aí desesperada, querendo ver uma pessoa e a pessoa provavelmente nem lembra de você. Ou de repente você está aqui nesse vídeo porque você precisa de uma ajuda para trazer alguém, alguém que está mexendo com a tua cabeça, com os teus sentimentos. Pessoal, para de sofrer, não é hora mais de você sofrer. Vamos trazer essa pessoa agora mesmo? Vamos mexer com a cabeça, com o coração dessa pessoa agora mesmo? Vamos fazer ela sofrer, sentir saudade, sentir teu cheiro, querer estar com você? Vamos trazer ela correndo, vamos trazer ela rapidamente para você? Então vem comigo, muito simples, levanta de onde tu está, sai da tua sala, vai até para uma pia na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja. Pegue uma caneta, tá? Vermelha ou azul, escreva o nome da pessoa, de preferência vermelha, tá bom? Escreva já mentalizando essa pessoa, pensando em você agora mesmo e vá dizendo com muita fé, fulano de tal, eu ordeno que você pense em mim desesperadamente, enlouquecido de saudade por mim, fulano de tal, eu ordeno que você me ligue agora, fulano de tal, eu ordeno que os seus pensamentos, a tua cabeça, o teu desejo, seja apenas para mim. Gente, faz com muita fé, você fecha a tua mão assim, com o nome da pessoa, nome completo ou primeiro nome e fala, eu ordeno que você me procure agora, eu ordeno que você só tenha pensamentos por mim, fulano de tal, eu ordeno que você me procure, me ligue e me mande mensagem, que você esqueça todas as mágoas, a tua cabeça agora é minha, o teu amor é meu, o teu coração é meu, fulano, e fala em um tom que dê para você ouvir, deixe para fazer quando você estiver sozinho, tá? Fez isso, você vai pegar, vai deixar um pouquinho de açúcar reservado, eu tenho aqui, coloca em um prato um açúcar reservado, tá? Um pouquinho de açúcar em um pratinho, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, vai colocar já do teu lado, perto da pia, esse açúcar, açúcar cristal, gente, que você tem em casa. Lídia, pode ser outro tipo de açúcar? Pode, tá? Pode ser mel, pode ser melado, mas eu gosto sempre de usar açúcar. Você vai fazer o seguinte, você vai vir com a tua mão, a que você escreveu, gente, escreva na mão do coração, tá? A mão do coração, na mão esquerda, e você coloca aqui, ó, a mão no açúcar, e dizendo, olha, fulano, tu vai ficar doce comigo, tá? Tu vai ficar doce, tu só vai pensar em mim, fulano. Coloca a mão em cima do açúcar e vai dizendo, tu vai ficar doce, desesperada, pensando em mim, morrendo de saudade, me querendo. Tu vai enlouquecer, fulano, de saudades de mim. Você só vai querer me ver, você só vai pensar em mim, fulano. Você vai me ligar agora mesmo. Vai falando isso, ó, como a mão vai ficar, tá? Cheia de açúcar. Deixa encher mesmo de açúcar e diz, olha, eu deixo você doce, meloso, grudado, apaixonado, mansinho, tá? Eu quero você assim, fulano, só tendo olhos para mim. Fez isso, você vai, né, fechar a tua mão, ó, faz isso assim com a mão, né, o atrito da mão. E agora você liga a torneira e deixa a água levar. E aí você vai dizer, assim como essa água corre, você, fulano, vai correr atrás de mim. Fale sete vezes. Assim como essa água corre, você, fulano, vai correr sete vezes atrás de mim. Assim como essa água corre, você vai correr sete vezes, vai falando, viu? Vai correr atrás de mim. Fale, fulano, sete vezes, tá, gente? Fez isso, acabou. O nome você pode deixar apagar na água mesmo. E espere, essa magia é poderosíssima, tá? A pessoa vai ficar louca por você e vai te ligar rápido. O nome é apenas uma vez, tá, gente? Caneta azul ou vermelha. Não esqueça disso. Deixe a água, né, correr e diga. Assim como essa água corre, você vai correr atrás de mim. Louco, apaixonado, desesperado, só tendo olhos, pensamentos, desejos, sentimentos para mim e não mais nenhuma outra pessoa, tá? Fale com fé. Gente, qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua, você pode fazer essa magia. É muito simples, mas é muito poderosa, tá? Muito poderosa. A água da pia da tua casa, do teu banheiro, da cozinha, tá bom? O açúcar, qualquer coisa que você tem em casa. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. O nome você pode limpar assim, ó, sem problema nenhum, tá? Tá feita a tua magia para qualquer pessoa que você queira fazer. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Deixe o gostei. É muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Beijo, beijo, meus amores.